E por você eu ato tudo, carreira, dinheiro e carros, apenas coisas mais banais, pra mim é tudo nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro a força e levantado. Jogado aos seus pés, eu tenho raças tomadas, exagerado, eu adoro a força e levantado. Jogado aos seus pés, eu tenho raças tomadas, exagerado, adoro a força e levantado. Jogado aos seus pés, eu tenho raças tomadas, exagerado, 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 exagerado. Exagerado!